E as inscrições para o concurso da Universidade Estadual do Piauí encerram na próxima sexta-feira, dia 28 de julho. As inscrições podem ser feitas até às 13 horas, somente via internet no site do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos da UESP, unucep.uesp.br. O concurso oferece 75 vagas para cargos de técnico administrativo, para candidatos com nível médio e superior completo. A taxa de inscrição de R$ 100 é para concorrentes do nível médio. Já para quem tem nível superior, o valor é de R$ 120. O Certame busca o preenchimento de vagas nos municípios de Teresina, Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato e Uruçuí. As provas serão aplicadas no dia 27 de setembro.